Uma colisão entre duas motos deixou feridos na rua Quintino Bocaiúva com a Belo Horizonte, região central de Londrina, nesta manhã. A equipe do SEAT foi acionada para prestar os primeiros socorros às vítimas. Guardas municipais também estiveram no local para ajudar a controlar o trânsito. De acordo com os socorristas, o condutor da Honda XR, Matheus Rodrigues de Melo, de 20 anos, tentou desviar de um veículo. Rúbia Mara da Conceição, de 47, dirigia a Honda Estrada, fez a manobra e bateu na lateral da moto de Matheus. A mulher teve perda de memória e o rapaz sofreu ferimentos considerados leves. Stephanie Terleira, para Taroba News.